Tocou para o Andrezinho, bateu no canto, gol! Gol! Andrezinho! 37 minutos e meio, pegou de fora da área de primeira Quando o goleiro viu, a bola estava lá dentro Ele fracassou na tentativa de defesa E o Inter está fazendo 1x0, Andrezinho Ele é o número gol, repito, 37 e meio, primeiro tempo 1 para o Inter, 0 para o São José Andrezinho deu o nome do gol